Isso aí é o Sonilz, o seu blogger Don't break Baby crease wanna kill ya Sou sempre no peito, que calma olho vocês Esses niggas tão se encontrando, passa um tempo a falar da minha gang Não dá pra mim, não dá, blogger de parte a cabeça Gude no celo da calça, baby espantada com neck dentro do VX que é matar a porceta Da minha gangue doça, ueiei Preciso vender com a rima, não nem falo da minha beiei Por que mais vai julgar? Da minha gangue doça, ueiei Tô sem tempo pra dir, já tem um badberries no motins Isso é só pra mim É tudo uma feima, tudo uma vez É vindo curto, mas falando da minha gang Tem muito dupeita, mas viste no doeste É uma homens, arrependa com o gang Um rai vum, chanel, tua vida é school Não quer da best, com o nome da tua Paca beijão de medo, só quero o cachê, mas nem tanto brilho que eu tô cego da cabeça Pega o seu tronco, eu não tô nem mexer Tocando no rumo, esse problema, eu tô juntando o rumo dos ossos e eu dou a líria Vai trocando o mapa por representar Em cima do pouco, o hipotáfia O domingo, como parece, é pequeno, mexer Esses niggas tão se encontrando, passa um tempo a falar da minha gang Não dá pra mim, não dá, blogger de parte a cabeça Gude no celo da calça, baby espantada com neck dentro do VX que é matar a porceta Da minha gangue coça, ueiei Quero se vender pra rima, não nem falo da minha bae Por que mais vai julgar? Da minha gangue coça, ueiei Tô sem tempo pra ti, já tem um bad berries no motins Isso é só pra pensar Hummm, tô com os meus, tudo num modo vando Meu Deus, vago querido, vago em chico Só se põe pra câncer, é bom Yeah Ah Trip vem desde Geneva Que ela to bem no biva Regra me vem, me esquiva Tom sempre no pay Vem cá, veule voces Mais esses niggas tão se encontrando, passa um tempo a falar da minha gang Não dá pra mim, não dá, blogger de parte a cabeça Gude no celo da calça, baby espantada com neck dentro do VX que é matar a porceta Minha gangue doça, ueiei Me se vende pra rima, não nem falo da minha beiei Porque mais vai jogar minha gangue doça, ueiei Tô sem tempo pra deixar, tem um rap berries, não mude em inglês Isso é só o Paris Isso aí o Sonilz, o seu blogger